Olá, minhas queridas, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mário, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário com a cidade de onde você está nos vendo, que durante os vídeos da semana a gente sempre manda aquele abraço para algumas pessoas, não conseguimos atender a todos, mas para algumas a gente manda, tá bom? Então, lista de material na descrição do vídeo, ok? E hoje, gente, a gente, eu quero ensinar para vocês um novo jeito, uma outra maneira de estar colocando ponto palito. Vocês sabem que eu estou com esse ponto palito engasgado e descobrindo várias maneiras de colocar. Ó, o meu barrado aqui, tá dando para elas verem certinho, já dá um oi aí para as meninas, produção. Um oi. O meu barrado aqui, ó, ele está, deixa eu ver quanto que eu pus, dia 21, 21 barrado. 50 por 11. 50 por 11, tá? De largura aqui. É que aqui está dando a diferencinha, mas é por causa da beirada do recorte. Então, eu tenho que ir lá na lista de material, está certinho para vocês, tá? Coloquei aqui, ó, sobre o meu pano e coloquei bem rente embaixo, tá? Eu vou cortar o pano aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pensar, gente. Não, é isso mesmo, Mário. Manda vir. Manda brasa, minha filha. Tem que pensar para ver se não está fazendo caca, né, gente? É muito modelo na minha cabeça, é muita coisa, então eu tenho que pensar. Aí, separei. Primeiro, ó, vocês estão vendo que eu estou aqui com esse... Não é um bordado inglês, gente. Eu esqueci o nome disso aqui, mas é bem bonito. Faz tempo, eu não lembro se foi eu que comprei, se foi alguém que me mandou. Em um barradinho estilo, você é uma cianinha, né? É, eu não estou lembrada, tá? Aí, eu vou pegar esse pedacinho aqui que eu cortei, ó. Tá? Colocar aqui, ó. Não, é assim mesmo. O avesso do pano com o direito aqui do... Desse negócio aqui, que não é o bordado inglês, ele tem outro nome. E vou colocar, ó. Esse aqui, ó. O barradinho, tá? Aí, nós vamos ficar na máquina. O barradinho direito pra baixo, tá? E vou vir com a costura aqui, ó. Largura, pezinho... De máquina, galera. Não alfinetei, então tem que ir dando uma olhadinha, uma acertadinha, tá bom? E retrocesso. E retrocesso. Volta cá pra... Aí, aqui, gente, ó. Deixa eu explicar certinho. Você vem aqui, ó. E vão passar aqui, ó. Pra levantar esse barradinho. Pra cima, ó. E esse aqui vai vir pra baixo, ó. Entendeste? Entendeste? Aí, aqui, eu acho interessante... A gente rebateu uma costura aqui, produção. Entra cá, meu bem. Pra ficar bem assentadinho isso aqui, entendeu? Ainda mais que esse... Meu detalhe de baixo, ele é bem durinho. Então, é interessante rebater essa costura aqui, tá? Já morta pra cá. Aí, ele vai assentar melhor aqui pra cima, ó. Tá vendo? Já ficou um negócio melhor. Ó. Vou passar aqui. Aí, agora, vai vir o truque. Ó. Você vai vir aqui, ó. E vai dobrar, ó. Um centímetro. No pano de prato. Nesse pedaço aqui, ó. Que eu cortei. Certo? Você vai vir aqui, ó. Dobrar um centímetro aqui. Dobrou. Já passo o ferro pra fixar bem aqui. Uma nova maneira de colocar o ponto palito. Que, às vezes, pra alguns, desse jeito, vai ser mais fácil. Aí, eu viro aqui, ó. E vou vincar o barradinho lá, ó. Rente. Com. O pano aqui, ó. Entendeu? Aí, eu vou de fazer de pedacinho e já passando o ferro. Tá dando pra elas verem bem aí, né, produção? Tá. Ó. Tá? Já vou passando o ferro. Ó a posição que eu coloquei, tá? Você observar as posições. É interessante. Pode ser os pulinhos do gato depois, tá? Ó. Aí, eu viro desse lado aqui, ó. E reforço. Porque agora, vamos aqui na máquina, produção. Agora, ó. Nós já vamos colocar aqui um lado do ponto palito, ó. Vocês veem que tá aberto aqui, né, ó. Vincado um centímetro de cada lado das peças. Aí, eu vou vir aqui, ó. E colocar, deixa eu ver o lado direito, o ponto palito. Acho que é esse lado mesmo. Vem aqui na beiradinha, ó. Aí, eu vou colocando o ponto palito. Vou puxar um pouquinho aqui. Vou colocando o ponto palito e passando a costura. Tá bem no pezinho aí, pra elas verem, produção? Tá. Você pode alfinetar tudo, toda a extensão. E depois, só vem tirando os alfinetes e costurando, tá? Dá também. Eu gosto de ir ajeitando na hora. Depois, eu pego a tesourinha, ó. A pontinha. Aí, é devagar. Não é uma coisa que dá pra você fazer rápido, correndo. É paciência, tá? Você pode até costurar primeiro aqui, ó. O... Vem com a costura primeiro no... Costurando aqui... Ah, eu vou fazer diferente do outro lado, pra você entender. Melhor. Começa e finaliza com retrocesso. Deixa eu ver se pegou a costura do outro lado. Pegou tudinho, ó. Ó, que lindo que já ficou isso aqui. Ó. Avesso perfeito. Ó. Esse aqui é um do jeito que eu encontrei mais fácil. Que fica mais bem feito, tá? Ó. Embutido mesmo. Agora, produção, nós vamos... Aqui, ó. Pra outra parte. Essa outra parte aqui, ó. Já vou costurar aqui a cianinha, ó. No outro barradinho. De um lado, né? Como é um tecido aqui sem estampa, eu não preciso ver lado. Se tiver estampa de sua escolha, tem que observar pra ver se não vai ficar de ponta cabeça, tá? Vai passar um pouquinho, tirar. Nossa, eu achei muito legal esse jeito aqui, mais fácil, tá? Já volto a cianinha, na mesa, produção. Ó, eu vou virar aqui, ó. Que aula, viu, gente? É porque eu tô ensinando, não. Mas aulona top hoje, viu? Ó, aí, aqui, ó. Eu vou vincar um centímetro aqui, ó. Você pode passar uma régua e riscar um centímetro, tá? Que fica mais fácil pra você. Passa a régua aqui, risca. Depois você vem... Virando. Pra você achar mais fácil. Aí, aqui, é bom vincar os dois lados, passar o ferro, né? Apesar que o tricoline vincou, gente. Vincou, vincou. Já é os... Ó. Tá? Agora, aqui, ó. A mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó. Onde eu cortei o pano. Tá na mesma posição. Tá? Direito pra cima. O alvejado não tem bem o direito, o avesso, mas eu tenho que falar pra você se identificar aí. Direito pra cima, eu vou aqui, ó. Dou uma vincadinha. O ferro, que ajuda. Aí, vocês lembram que eu falei assim, gente, tem um outro jeito. Vocês podem fazer primeiro, pra ficar mais fácil. É esse aqui, ó. Vocês podem vir costurando primeiro só o pontinho aqui, ó. E depois vem com a peça vincadinha por cima. Vamos fazer esse assim, pra vocês terem dois jeitos de colocar. Aí, já ensino dois jeitos pra vocês. Aí, ó. O... Deixa eu explicar uma coisa. O meu tem uns pontos palitos que é mais largo. E essa margenzinha aqui é mais larga, tá? Do que esse meu facilita mais ainda. Eu vou colocar em cima do pano, ó. Isso aqui, eu acho que deve dar um meio centímetro. Exatamente meio centímetro. Essa margenzinha aqui, tá dando pra elas verem? É, agora sim. Se você vira pra lá, não tem como. Ó, essa margenzinha aqui, ó. Do meu ponto palito, tem meio centímetro. Eu vou colocar ela inteira por cima aqui, ó. Do pedacinho que eu vinquei, tá? Eu também sei fazer ponto palito. Ó, aí você vem costurando, ó. Na beiradinha, ó. Assim, eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês. E depois vem que a outra parte por cima. Dessa maneira aqui, gente, fica perfeito, perfeito. Hora que eu conseguir, eu vou comprar um ponto palito mais largo daqueles... É que aqueles mais largos é mais caro, né? É bem caro, gente. Não é um aviamento barato. Só que também dá toda a diferença na peça, né? Finaliza com o retrocesso. Aí, depois eu vou ter que acertar as laterais. Ó. Aí, agora, ó, eu venho... Vou ter que pôr a linha amarela, galerinha aí, em cima. Rapidão a Mari troca. Vai ficar lindo, lindo esse modelo. Esse barrado é lindo, né? Das galinhas. Eu acho que esse aqui é de um barradinho que a Odilsa mandou pra mim. Eu acho que da primeira vez que ela mandou tecido aqui pra nós. E a gente vai usando aos poucos, né? Cadê o danado do buraco? Achei. A Mari tremendo igual a vara verde. Ó. Tá dando pra elas ver certinho aqui, produção? Aí eu coloco, ó, o barradinho amarelo em cima, ó. E vem com a costura na beiradinha, ó. Já tá vincadinha aqui, é só eu ir apoiando e chamando na costura. Ó, devagarinho, sem esticar, tá? Assim fica muito mais fácil, galera. Esse é o jeito, até agora, mais fácil que eu achei pra tá colocando ponto palito. Finalizo com o retrocesso. Aí já vira aqui o outro lado, ó. E já vem passando a costura aqui em cima, ó. Nós vamos ter que dar um acabamento aqui também, né? Costurar aqui também. Deixa eu tirar essa linha que tá prendendo ali. E essa cianinha marrom, nesse amarelo, ficou top. Ficou top do top. Finalizo aqui com o retrocesso. Agora eu vou acertar essas laterais. Olha que barrago lindo que ficou, gente. Abre aí pra elas verem, produção. Olha isso aqui, com o ponto palito, ó. Show, né? Aí você quer ver o avesso, ó? Perfeito. Avesso perfeito. Agora eu vou acertar aqui as laterais. Ó, tá passando um cadinho, né? Desde aqui, ó, tá com a barriguinha. Aí eu vou até embaixo. Porque eu vou vir com o viés até aqui embaixo, ó. Pra dar acabamento, tá? Aí o outro lado aqui. Eita, dá a reguinha, porque esse lado aqui tá bem... Ficou bem fora. Na hora de encaixar. Aí tem que acertar. Agora, né? Ó, tem que acertar pra ficar retinho. Tô com a linha amarela aqui. Eu vou pôr embaixo só pra mim colocar... Costurar o ganchinho. Não é bem o tom. Produção já vai preparando aí... Os... Os nossos abraços... De hoje. Já, já, eu vou vim com o viés. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou lindo. Ó, dobra até o meio. O outro lado até o meio. Junta os dois e chama na costura na beiradinha. Isso aqui você pode até vincar no ferro, tá? Agora, eu vou devolver o branco embaixo. Deixa eu ver se a outra aqui vai ficar melhor. Porque eu tô sentindo que tá puxando um pouquinho a bobina. Quando você for trocar a bobina, se você tiver máquina reta... Você sempre tira o pé do pedal, tá? Quando for trocar. Por quê, Mari? Pra não correr o risco de... Você apertar o pedal da máquina com a mão mexendo lá embaixo, tá? Evita acidente. E você pisar com o pé mexendo na lançadeira, na caixinha lá embaixo... Nossa senhora, não dá boa não, viu? Então, fica a dica aí. Vou colocar aqui, ó. O ganchinho. Vocês sabem que eu gosto de pôr bem antes, né? Bem, assim, pra cima ou abaixo do meio. Esse pano tá com uma manchinha aqui, ó. Mas eu acho que é sujeirinha que esbarrou em algum lugar. Não é mancha de mancha que não vai sair, não. Aí, aqui, ó. Nós vamos começar aqui debaixo, ó. Deixa eu ver se não tá certinho que tá da emenda, né? Já vou cortar aqui um pedacinho de nada pra acertar, né? Aí, aqui, eu não sei se eu vou dobrar. Eu acho que aqui eu vou ter que dobrar. Não vai ter como eu abraçar. Por causa dessa pecinha aqui debaixo. avesso do pano com o direito do viés, tá? Aí, a gente vem aqui nas três, duas laterais e na parte de cima com o viés. Pra quem que vai nosso primeiro abraço de hoje, minha função, querida? Pra Ercília de... Lá de Paulinha, São Paulo. Ô, Ercília de Paulinha, São Paulo. Aquele abraço. Quem mais? Quem mais? Manda pra Cris também. A Cris, lá da Flórida. Ela mora na Flórida. Ô, Cris, aquele abraço, minha linda. É a que tá querendo os negócios lá? É. E a色 nas delas. Amém. 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 Manda um abraço também para a Romeida Ô Romeida, aquele abraço minha linda De onde que é a Romeida? De Batiba, Espírito Santo De Batiba, Espírito Santo Aquele abraço minha linda Acompanha todo dia Não é da turminha da madrugada não, né? Aí eu não sei Ó, aqui eu vou tirar o excesso Vou deixar só o tantinho De eu virar aqui, ó Começa e finaliza sempre com retrocesso, tá gente? Deixa eu dar uma palajadinha na minha água A mara é movida a água, viu? Graças a Deus, tem que tomar água, né gente? Então agora eu vou virar aqui, ó Vou dar uma tiradinha só um pouquinho aqui, ó Que tava uma barriguinha aqui no pano Aí ficou sobrando, né? Aí aqui nós vamos virar já pro lado direito, gente Eu amei esse barrado Amei a forma de colocar Achei top, viu? Ó, aí eu dobro aqui até o início, ó Tá dando pra elas verem bem aí, né produção? Tá E o restante vem cobrindo a primeira costura Aí começa com retrocesso, né gente? Aí aqui nós temos que caprichar Porque é costura de acabamento Aí eu só vou virando até o início, ó E o restante cobrindo a primeira costura Que vai dando certinho Ó Vai ficando top Mais alguém? Mais abraços? A dona Pedrina Ô dona Pedrina Aquele abraço A dona Pedrina deixou a cidade? Não E dona Pedrina Vou pegar a senhora de couro Tem que deixar a cidade Pra gente identificar melhor Nosso cantinho de milhões Mais Manda um abraço Pra Rosângela Campos Ô Rosângela Campos Aquele abraço, minha linda Da onde que é a Rosângela? Porque é de Rio Preto De Rio Preto Pra Marli também De Rio Preto Quem mais que a gente lembra De Rio Preto? Hum Eu não lembro Hum Não lembro Então pra quem mais A gente manda abraços hoje? Manda pra Cadê o café? Cadê o café? É Oxe Lola Maria Ô Lola Maria Aquele abraço Ela comentou Cadê o café? É Cadê o café? Vai lá buscar o café É lá de Piebetá 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 não Piebetá Piebetá E onde que fica Piebetá? Nem sei não Onde fica não Será que é outro planeta? Não É Brasil mesmo Fica no Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ele abraça aí Vou buscar o café aí Só não demora Que eu tô cadando Não se ademora Que eu estou finalizando E olha Gostei Viu gente Façam dessa Usem esse método aí De colocar o ponto valido Que vocês não vão se arrepender Fica muito bonito Fica muito bom o trabalho Fica top Acertar aqui bem Bonitinho Porque é o finalzinho Tem que ficar de milhões Finaliza com o retrocesso Tirar aqui as linhas E ficou top 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 Falta ainda a gente Passar né Pra sentar Todo mundo Acho que eu vou dar uma passadinha Antes de pôr os laços Vou trazer os seis pra cá Produção já tá chegando aí Pra acertar os seis aí Acerta as meninas aí Produção Tomar igual velho Toma jeito Eu dou conta Dessa criatura Minha gente Fala aí pra mim Se eu dou conta Que que é isso Homem As mulheres vão acabar Com você Nos comentários Vai falar Credo Seu Jair Que é isso Homem Tomando café No modo chique Modo chique Tem cordão Bom dia pra você Ó você tão vendo certinho aí Tá Nossa ficou lindo esse pano O meu fio aqui Ó abre aqui Pra nós vermos que nós vamos pôr os lacinhos Que que você achou Ficou lindo né Galinha pinta Ó É Em cima né Isso Isso Até aí eu vou ter que trocar de linha E é bom que ela combinou com a galinha azul Aham A ideia foi essa Essa é a ideia E com o ovinho azul A ideia é essa Galinha de combinar com a galinha azul E com a caneta azul Ah não exagero Vou colocar o vinho aqui Pelo menos o branco né Aí Olha o buraquinho Que tem dia Que ele me Me dá show Tem dia Que eu apanho Desse buraquinho Aqui ó Aí Colocar um lado Depois eu acerto O outro Depois eu costuro No meinho Com a agulha de mão Também viu gente Não fica só Essa costurinha Aqui não Deixa eu ver ali A distância Que eu deixei Do início Do oito centímetros Aqui ó Bem no meio Do barrado E a fitinha Do meinho Do laço Marrom Combinou Com o viés Marrom E eu não tinha Nem pensado nisso Abre a imagem aí Produção Eu não tinha Nem me atido A isso Tá aí Um ponto palito Colocado De uma maneira Bem Diferente Vou sempre Mostrar o ganchinho Porque fica um charme Olha isso Que show Ficou lindão Aí não ficou a imagem Ficou Então dá um tchau Boas meninas Tchau Tchau Tem um último abraço Aí ou não Manda pra Silvia De Recife Pernambuco Ô Silvia Aquele abraço Obrigada Obrigada pelo seu comentário Tá bom Minha linda Ó o avesso Ô nosso pique Se você quiser ser um apoiador Do canal Tá Por favor Seja um apoiador Um colaborador Se você assim pode Tá bom A gente agradece Muito E tchau Tchau Até a nossa próxima arte Nossa próxima aventura Ó Aquele beijo Tchau